Música Oh meu Deus do céu, onde tem fósforo? Oh meu Deus, coitado! Cadê o fósforo? Ajuda aí eu, a sua casa, onde que é o fósforo que tá? Aqui, seu óbvio. Oba, achei! Oh meu Deus do céu! Música Nossa, esse chá vai ser tiriqueda! Nossa mãe, que delícia! Nossa senhora, gostinho bom, viu? Que bom! Vou lá levar pra ela. Deixa ele aqui cozinhando mais um bocadinho, tá? Então tá, vou lá, viu? Obrigada, tá? Tá, agora vamos falar pro quarto. Música 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 Ô, ô Júlia! 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 Um dia lindo lá fora e você aqui nesse quarto escuro! Ah, meu Deus do céu! Júlia! Oh meu Deus do céu! Não fica assim não! O que foi? Como recuperar a voz sem a ajuda dos pais? Júlia! Oh meu Deus do céu! Não fica assim! Ô Júlia! Ô Júlia! Anima minha filha! Eu fiz um cházinho assim ó! Hum! Sabe? Um cházinho bom demais com gengiles, sabe? Pra melhorar sua voz! E real minha filha é tiqueta! Viu? Senta aí! Vamos tomar um chá! Toma! Toma um cházinho! Olha aí você vê! Tô achando, sabe? Você tá aí com medo! Por isso que a voz ó! Sabe? Você tem que pensar mais positivo! Sabe? Mas você não tem que cantar bem! Você tem que dar o maior de si! Não! Falei de bonito né? Você vai ver! Se você dá o maior de si! Chegar lá e botar a sua emoção! E cantar! Acreditando que você é uma boa cantora! Hum! Aquela... Aquela... É... Que... Dona... Dona Cuiui né? Vai passar você! O que é? Quate Perry filó! Quate Perry! Quate Perry! Ela quer ver! Dona... Quate... Oh! Cê falou Júlia! Cê falou! É verdade filó! Minha voz voltou! Ai meu Deus do céu! Tá bom meu Deus! Vou com o pé! Vou com o pé! Vou com o pé! Olha pra mim ó! Oh! Não falei? Oh! O chá era tiqueta! Oh! Oh! Ai meu Deus! Obrigado filó! Você é tudo! Grafinha! Vai! Pensamento positivo! Viu? Sem pai! Sem mãe! Oh! Coitado! Quer continuar assistindo? Clica no link aí embaixo! Passei! 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 Tchau!